Então, mano, primeira vez, mano, que que é isso? Tirar isso daqui, mano, isso daqui é... Pronto! Sugo de abacaxi. Fala aí, galera, tudo bem? Alguns dias atrás eu coloquei no meu Instagram uma enquete pra galera... Não uma enquete, mas eu mandei a galera me mandar fotos que eles tinham tirado. Pode ser do celular ou de câmera profissional. Mandei a galera mandar pro meu e-mail. Vocês não tem noção da quantidade de e-mail que eu recebo por dia da galera me falando. Pô, Dave, eu quero saber como que você edita suas fotos. Quero saber, faz um tutorial, faz um tutorial, faz um tutorial. Eu falei, pô... Falei, mano, me manda fotos boas que vocês têm tirado. Manda pra o e-mail que eu deixei lá. E a galera mandou, mano, teve mais de 500 fotos que a galera me mandou, mano. Vocês não tem noção, eu tive que escolher. Cara, eu só queria parabenizar aí vocês porque, cara, tem umas pessoas que me mandaram foto que... Caramba, mano. Só fotão. Vocês estão de parabéns, estão de parabéns. Mas teve outras pessoas também que, tipo, me mandaram foto de arquivo, assim, do tamanho de 300 gigabytes. Não é megabyte, não é terabyte, é kegabyte. É, tipo, foto repassado pelo WhatsApp, tipo, 400 vezes antes de chegar até mim. Então, algumas delas até foram umas fotos boas. Só que, cara, não vou editar essas fotos. O arquivo é muito pequeno, não tem nem como. Vocês têm que ficar ligado nisso também. Se você for modelo, se você tá tirando foto e alguém for te mandar... Sempre quando eu vou fazer algum trabalho, ou eu mando as fotos em Google Drive, WeTransfer, e-mail. Esses três e nada mais. Ah, manda pelo WhatsApp. Não vou mandar, não vou mandar. O WhatsApp caga na resolução, o Instagram caga na resolução. Manda por esses três que eu mencionei, tá? Mas, enfim, bora começar a edição aqui com a primeira foto do meu mano, o Darly. Mano, ele tirou essa foto incrível dele pegando o drone lá, mano. Fotão. Então, o céu tá lindo. Bora começar essa edição. Primeiramente, vamos dar uma cropadazinha na imagem. Eu gosto de manter a orientação no 4x5. Orientação 4x5, de boa. Bora colocar um frame aqui. Show. Parece que tá um pouquinho torto o horizonte. Sempre não esquece de acertar o horizonte. Show. E agora? Como vocês dá pra ver, o Darly tá meio escuro. Ô, caraca. Desligar isso daqui. Primeiro, bora dar uma esfriadazinha na imagem. Só pra iniciar aqui. Ah, outra parada também. O meu Lightroom aqui é totalmente no inglês. Eu não quero ouvir ninguém depois nos comentários falar Ah, Davi, mas meu Lightroom é português. Cara, o mesmo layout só vai pelo que eu vou editando aqui que você vai conseguir aprender também. Os houses aqui eu vou dar uma diminuídazinha pra a gente realmente destacar esse céu, né? O céu ficou bravo. E eu vou aumentar as sombras porque quase não dá pra ver nada do Darly aqui. Bora deixar no 100 por enquanto. Diminuir os brancos. Beleza. E os pretos, bora aumentar no 100 por enquanto. Tá. Por enquanto você deve estar tipo, caraca, Davi, que imagem é essa? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Bora no Tone Curve. Muitas poucas pessoas sabem dessa ferramenta e o potencial que ela tem. Você tem total, assim, controle de colocar contraste, diminuir contraste na sua imagem através dessa ferramenta aqui. Então bora iniciar aqui mexendo um pouquinho nas curvas pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. Crush the Blacks, que é a expressão em inglês. Vou dar uma regulada aqui na curva. Mesmo assim eu tô achando a imagem um pouquinho lavada ainda, mas vocês vão ver. Vocês vão ver aqui embaixo no Channel Red. Esse aqui meio que vai pegar o... Eu não entendo muito... Eu não sou um expert nisso. Mas é a forma que eu faço. Vocês viram? Olha só. Só a simples diferença que essa parada deu. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Vocês viram? Mano, se você aprender a mexer nessa tonalidade de curva, mano, você domina o Lightroom. Na verdade, eu vou mexer um pouquinho aqui na calibração de câmera. Outra parada também, que poucas pessoas mexem e faz muita diferença no resultado das fotos. Ótimo. A diferença que isso também faz, ó. Antes de pôr. Você vai meio que falar pro Lightroom, ó. Quero que essa cor fica... Os tons vermelhos ficam um pouquinho mais pra esse lado. Eu vou usar filtros graduados. Pra quem não sabe, o filtro graduado aqui no Lightroom é essa esquadradinha aqui. Eu vou fazer um aqui no cantinho da imagem. Vou aqui. E eu vou diminuir um pouquinho da luminância e introduzir um pouquinho de tons azuis. Agora, nesse canto aqui, eu vou colocar outro pra realmente destacar os realces vindo do lado direito da foto. Aqui eu vou aumentar um pouquinho da temperatura. E a cor aqui eu posso vir pra cá e selecionar a cor e colocar um pouquinho de rosa, assim, no canto direito aqui. Eu vou colocar mais uma aqui no canto inferior esquerdo. Pra diminuir um pouquinho da luminância dessa água. Acho que por último eu posso vir aqui e mexer isso daqui. Os Highlights. Split Toning. Split Toning é mais ou menos a cor que você quer assinar pros realces e para a sombra da sua foto. Eu quero que meus realces fiquem só um pouquinho mais azuis. Linsinho. Show. E nas sombras, eu quero que fique um pouquinho azul também. Então eu vou vir aqui. E pum! Eu acho que essa foto já foi já. Mano, ó. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Moleque, darling. Tu tem uma foto pra estourar no Instagram, moleque. Fica demais essa foto. Agora pra essa próxima foto aqui. A orientação 4x5. Posicionar do jeito que eu quero. Parece que a imagem tá meio torto, porque ele tá meio que caindo assim pro lado. Vou vir aqui e dar uma ajeitadazinha no crop. Vou vir aqui e aumentar um pouquinho da exposição. E vamos diminuir um pouquinho dos realces pra gente recuperar aquele céu, ó. Olha só. O céu praticamente volta. Outra vantagem de usar halvo. Sempre tira suas fotos em halvo. Vamos aumentar um pouquinho as sombras aqui. 32. Vamos aumentar um pouquinho as sombras aqui. Brancos. Brancos a gente pode diminuir também, pra gente não perder informação no céu. E os tons pretos eu posso dar uma diminuída também. Vou aumentar um pouquinho aqui os pretos. Uma mini rampa aqui. Tá meio lavada a imagem, mas vocês vão ver. Vocês vão ver. Já já vai se resolver aqui. Vamos para o vermelho aqui. Vamos fazer uma S-curve, que fala, né? Uma curva S. Tem um formado de S. Vou vir aqui, brincar um pouquinho com o vermelho amativo, vou jogar ele no zinho. Eu vou pegar um filtro graduado, colocar no céu aqui e arrastar de cima pra baixo. Colocar meio que um degradêzinho no céu. E eu acho que a foto tá praticamente pronta, ó. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Show, moleque. Pra essa próxima foto aqui, eu vou tentar editar usando meus presets, que eu tô desenvolvendo ainda, né? É, moleque. Já já vem os presets do mano Dave aí. Ainda tô dando umas alteradas, mas vamos ver. Os presets são bravas. Praia do Forte, Void Sand. Vou dar uma aumentada aqui na exposição. Pra cabeça dela não ficar estourada, vou diminuir um pouquinho os realços. E já tá praticamente pronto já, ó. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Eiii. Days pre-servindo já já, galera. Princess do mano Dave. Vral. É, eu acho que tá pronto. Próxima. Próxima foto. Caramba. O moleque foi pra Dubai, ele me mandou uma pasta, assim, de fotos em Hall. Caramba, mano. Só tinha foto bonita lá. Então tá, tem uma... Essa Ferrari aqui. Colocar na orientação 4x5, como sempre. Tá um pouquinho a exposição. Quero um pouquinho de contraste nesse carro. Vamos dar uma diminuída aqui nos realços. Então a outra parada é... Sempre quando você vai fotografar carro, se você tiver, né, é sempre bom usar um polarizador. Porque essas highlights aqui, tipo, com um polarizador ele meio que tira todos esses reflexos aqui que tem no carro. Aumentar um pouquinho aqui as sombras. Diminuir os brancos. Diminuir os pretos. Aumentar um pouquinho a claridade. Textura faz aqui. Oh! Brabo. Bora fazer uma curva aqui. Ótimo, moleque. Você viu, sempre quando você termina o Tone Curve, a foto parece que começa a pular, assim, da imagem. Eu acho que agora, pra finalizar, eu vou colocar um filtro graduado aqui. A luz tá vindo esquerda pra direita, então eu só vou aumentar um pouquinho da iluminação aqui da parte de cima da imagem. E aqui da parte de baixo eu vou dar uma diminuída da exposição. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Próxima foto. Eu vou estar editando essa pra vocês. Irmã, depois... Olha essa foto aqui, parece que ela é um frame, tá ligado? Tipo, ela é recortada. Traz toda a sua atenção pra... A estrutura, a arquitetura. Então, vamos começar aqui dando uma cropada na imagem. A pessoa que tirou essa foto, tirou provavelmente perto do Golden Hour, né? Que é fim de tarde. Então, eu quero enfatizar isso. Eu vou vir aqui e aumentar um pouquinho da temperatura, assim. Sete... Mano, eu quero que fique bem quente mesmo. Bora aumentar um pouquinho a exposição da imagem inteira. Dá uma diminuída aqui nos realces também. E se você tá usando Lightroom no computador, aperta J e você vai... Dá pra ver aqui, ó. As imagens que tão um pouquinho estourando. Então, aqui eu vou dar uma diminuída total nos brancos pra dar... Imenizar isso. Agora, bora pras curvas. Começando pelo vermelho, bora dar uma... Pra não fazer esse vídeo ficar muito longo, vou dar uma acelerada nesse processo e vocês vão acompanhando. Vou colocar um pouquinho de... O quê? Uma cor um pouquinho mais quente aqui pra... Como eu disse, eu quero enfatizar esse Golden Hour, né? Eu vou colocar aqui uns 5. E agora, pra finalizar essa edição aqui, eu vou vir e colocar um filtro graduado no lado esquerdo aqui da foto. Vou aumentar só um pouquinho da luminância aqui. Como se estivesse entrando a luz que tá vindo do lado esquerdo pra direita. Ainda tá aparecendo um pouquinho da cabeça das pessoas ali embaixo. Vamos depois... Essa pra mim foi a favorita, assim, das fotos que eu recebi. Bora pra próxima. E agora, a próxima foto aqui, eu queria implementar algumas fotos de celular aqui também, tá ligado? Algumas pessoas me mandaram fotos de celular. Então... Mano, primeiramente, mano, que que é isso? Tirar isso daqui, mano. Isso daqui é... Pronto. Mas primeiro eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Diminuir um pouco os realços. Aumentar um pouquinho só as sombras. Vocês tão vendo que a tonalidade de pele dela tá um pouquinho verde? Uma dica que eu dou pra galera que quer acertar os skin tones no Lightroom. Você vai apertar Y. Pum. E vai colocar meio que um lado a lado, assim, da foto original. Pra ele fazer essa linha, te mostrar como que a foto tava antes. E depois, igualar a tonalidade de pele. Aí. Pronto. Antes. Depois. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Essa foto aqui foi do meu mano Murilo. Ele me mandou essa foto aqui pelo e-mail. Eu falei, mano, eu tenho que editar essa foto também. Essa foto merece ser editada. Isso é essa foto de celular. Mas caraca, mano. Que qualidade, cê é louco. Com as nuvens atrás, tá épico a foto. Bora começar dando uma cropada aqui na imagem e ajeitar isso um pouco. Porque parece que o castelo tá meio torto. Bora dar uma aumentada aqui na exposição. Diminuir um pouco o azul. Aumentar um pouquinho os pretos. Diminuir os brancos. Diminuir só um pouquinho os reais. Se apertar J, nada tá estourando. Show. A imagem tá meio fosca, então. Bora fazer aquele clássico S-curve aqui. Pra mim, o verde tava muito quente. Eu quero que fique um verde frio. E a luz aqui, eu quero que fique um pouco mais steel. Show. Mano, como se tá muito bravo, mano. Ah, o que eu vou fazer aqui também. Vou pegar um filtro graduado pra realmente chamar atenção no foco, assim, no meio da imagem aqui. De luminosidade aqui. E eu vou só aumentar um pouquinho da luminância. Como se fosse uma luz batendo, assim, no castelo. Mano, acho que tá pronta a foto. Antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Última foto. Eu achei essa foto irado, molequezinho, assim, na piscina. Tem uma fotinha como eu queria estar na quarentena. Essa é o tipo de foto também que a exposição já foi correta. Não preciso fazer muita coisa com a exposição, não. Só quero dar mais contraste e trazer umas cores mais... Trouxe o contraste que eu queria. Agora, aquele esquema. Calibrar as cores. Bom. Agora, pra matiz. Show. E agora, pra finalizar aqui, eu vou trazer os filtros graduados. Bom. Antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Caraca, a hora... Que horas são? Caraca, a hora passa de pressa demais, mano. Mas, enfim. Espero que vocês conseguiram aprender alguma coisa do meu estilo de edição. Ao longo do tempo, foi assim que eu aprendi e é assim que eu faço. Em breve, estarei lançando uns presets. Tô elaborando uns presets aqui que eu tenho desenvolvido. Esse daqui foi, eu acho que, Dave. Praia do Forte. Ou White Sand, não. Esse é White Sand. Tem esse daqui que a menina me mandou. Corou a imagem. E essa daqui foi com meus presets também. Eu ainda vou desenvolver um pouco. Porque eu não quero colocar qualquer coisa assim pra vender meu. Se vocês quiserem, o preset dessa foto, eu vou deixar aqui no link o preset pra vocês baixarem de graça. Mas, é basicamente isso, galera. Espero que vocês conseguiram aprender alguma coisa com esse vídeo de edição. Como sempre, deixem um like no vídeo. Vocês estão arregaçando nos comentários. O feedback que vocês estão me dando. E, com isso, eu digo... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.